O Zé, o Zé, o Zé Boa tarde, é um prazer recebê-los aqui de novo sobretudo num dia muito bom pra gente que nós estamos apresentando, reapresentando um bom filho que a casa torna, né? Então é o Lucas que a gente teve fora do Cluzê por uns tempos voltou emprestado, mas que vem com toda aquela esperança depositada nele, nossa e da torcida do Cluzê. A recepção que ele teve, a reação da torcida pelas redes sociais no estádio domingo deixou bem claro que foi um acerto do Cluzê trazer o Lucas de volta. A gente tem certeza que tem um lugar certinho dele aqui no Cruzeiro porque ele em 2013 e 2014 foi fundamental pra aquela campanha do Cruzeiro tão brilhante, tão bonita que nos rendeu dois títulos do Campeonato Brasileiro e um do Campeonato Mineiro. Assim é o bom filho que retorna à sua casa prata da casa desde criança, criado aqui e eu estou dando as boas-vindas a ele e espero que ele seja feliz aqui como foi antes. Seja bem-vindo, Lucas. Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Eu vou aonde você for Só pra ver você jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Cruzeiro! 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 Lucas, boa tarde Bem-vindo de volta aí, né? Lucas, independente de qualquer questão técnica Qual o seu sentimento de voltar à sua casa onde você foi estar aqui desde criança praticamente? O que você sentiu quando você fechou o negócio no Cruzeiro? Boa tarde a todos Muito feliz de ter voltado ao Cruzeiro Aqui, literalmente, na minha casa Fiquei muito feliz E confesso também surpreso com a recepção da torcida Logo também nas redes sociais E principalmente no último jogo do Mineirão no Clássico Onde realmente me senti muito feliz E sem dúvida, não passou nada na minha cabeça Aqui realmente o Cruzeiro é a minha casa Lucas, boa tarde Parabéns pelo retorno A gente sabe que outros clubes estavam interessados em você E você veio para o Cruzeiro Foi uma decisão do Lucas Silva voltar ao Cruzeiro? Como é que foi essa reta final e quando surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil? Realmente tive outras propostas, sim Tanto do futebol europeu como aqui também no Brasil Mas logo que eu soube do interesse do Cruzeiro Já não tive outro pensamento E optei, eu mesmo, em retornar ao futebol brasileiro, ao Cruzeiro Por quê? Pelo fato de aqui ter a temporada toda agora para jogar E também o meu objetivo no momento É jogar aqui no Cruzeiro E consequentemente ter um espaço na seleção Lucas, você jogou poucas vezes nos últimos meses É um recomeço para você essa volta ao Cruzeiro? Acho que na verdade nem um recomeço Mas uma continuidade Tive uma pequena pausa Pelo fato médico E logo depois também por questões técnicas de alguns clubes Porém, vejo como uma continuidade aqui no Cruzeiro Para retomar a minha carreira Como iniciei muito bem, de uma forma brilhante aqui no Cruzeiro Com títulos Espero que novamente seja assim Fazendo uma autoavaliação Por que você acha que não rendeu Talvez o esperado no futebol europeu Bom, na minha cabeça passam muitas coisas Mas eu fico muito tranquilo Não vejo dessa forma de não ter rendido no futebol europeu Até porque quando fui, quando joguei Fui titular da Champions League Joguei Liga Europa Joguei também campeonato espanhol Então, para mim Eu vi com uma boa oportunidade Com uma grandeza muito boa de experiência Por ter jogado Por ter vivido grandes momentos Momentos também adversos Onde também aprendi bastante Então, não vejo assim Dessa forma Que não deu certo Ainda sou novo E tem muita coisa para acontecer no futuro Lucas, tem um tempinho que você não joga Qual a sua condição física hoje? E até queria te pedir para você Falar um pouquinho sobre Esse problema médico que você teve Que chegaram informações encontradas aqui no Brasil Eu tenho a oportunidade de você esclarecer tudo Então, fisicamente me encontro muito bem Já estava treinando com o grupo principal Normalmente do Real Como cheguei no meio da temporada Não pude ser inscrito Então, não estava indo para os jogos Mas que treinando normalmente Me vejo muito bem fisicamente O que pega agora a questão de ritmo de jogo Mas, estou muito feliz Já de meu nome estar no BID Já de estar à disposição do treinador Em relação ao problema que eu tive Foi uma pequena alteração que eu fiz no teste ergométrico Normalmente o que nós fazemos Início de pré-temporada E deu uma pequena alteração Onde fiz todos os exames possíveis Do coração E não houve mais nenhuma alteração Não houve nada Pode ter sido alguma coisa que eu tenha bebido Alguma coisa que eu tenha Algum alimento ingerido E que deu essa pequena alteração Porém, logo depois Agradeço também ao Real Madrid pelo suporte Que foi excepcional E logo depois Todos os exames possíveis Ocorreu tudo normal Voltei a jogar E estou apto a praticar Futebol Performance de alto nível normalmente Lucas, tudo bem? Quando você estava aqui Você era titular na equipe do Marcelo Oliveira Era um titular incontestável E agora que você chega A equipe do Mano Menezes já está praticamente formada Como você encara essa concorrência que você vai ter? Como por exemplo, Ariel Cabral Que fez dois excelentes jogos nesse início de temporada Sei muito bem da concorrência Que voltei pela frente Não só no setor de volantes Como também Vejo que o Cruzeiro Tem um elenco muito forte Muito qualificado em todos os setores E isso é bom Isso faz com que todos os jogadores Tenham que estar em alto nível E eleva a competitividade do grupo Também fazendo com que todos Tenham que estar muito bem para jogar Tenham que estar preparado para render Quero buscar o meu espaço Como foi nos outros anos E me coloco à disposição do treinador E também, claramente, respeito qualquer decisão dele Lucas, boa tarde Que Lucas que volta agora Que é diferente daquele que saiu em 2014 para 2015? Volto um pouco mais maduro Apesar que me considero ainda garoto, jovem Mas já com experiência De dois anos que vivi na Europa Que eu acho que para mim foi muito bom Acrescentou bastante Volto vendo o futebol brasileiro com outros olhos Porém, vejo que não tenho que fazer nada diferente Do meu futebol Que comecei aqui na base do Cruzeiro Que despontei aqui no profissional E que me levou até o Real Madrid Então, volto com muita tranquilidade Com outros olhos Com uma experiência, digamos, um pouco a mais Mas que não penso em fazer nada diferente do meu futebol Lucas, se o Mano Menezes quiser Você já pode ir para o jogo domingo? Está tranquilo? Você disse aí a questão do ritmo de jogo Mas de repente, se pintar na relação Você já tem condição? Está tranquilo? Estou muito tranquilo Até ontem treinei normalmente Pedi para fazer o treino completo Porém, eles ainda preferiram que eu fizesse só a metade Eu disse que estava muito bem Que estava treinando normalmente Até treinos físicos pesados Me coloco à disposição Porém, respeitando totalmente as decisões da comissão técnica Lucas, você falou que apesar de jovem Tem essa experiência Ainda dentro da pergunta De qual o Lucas volta Como é que você vem taticamente Depois de ter jogado futebol europeu Onde a questão do jogador Ele fica mais maduro Nessa parte Como é que você volta E em que você pode auxiliar também A comissão técnica do Cruzeiro? Em relação ao posicionamento ao campo Gosto E vejo que tem uma característica melhor de jogar Como segundo volante Porém Também já exerci a função de primeiro volante Não sinto dificuldade Estou à disposição para ajudar o Cruzeiro Na melhor maneira possível No meio de campo Venho com total disposição Venho muito feliz e muito motivado Lucas, aqui Você falou aí da experiência no Real Madrid Eu queria saber de você Como é que foi a convivência com grandes craques da do Real Cristiano Ronaldo, Ramos, enfim Como é que foi essa convivência? O que você conseguiu crescer com tudo isso? Foi muito boa experiência Fiquei feliz e bastante surpreso com a chegada no Real Madrid Com a recepção de grandes jogadores Principalmente dos jogadores que você citou Cristiano Ronaldo Do Ramos Do Sérgio Ramos E que isso me deu uma tranquilidade muito grande Para logo de cara Já ficar à vontade Já ficar tranquilo Já treinar normalmente E fora os brasileiros Também que me deram Muita moral O Marcelo Casimira agora também Então Foi uma experiência muito boa Conviver com eles também Aprender no dia a dia E que isso com certeza Para mim somou muito Lucas Em relação aos companheiros daqui Você já teve aquela resenha Com a turma que você se despediu Quais jogadores que ainda continuam no Cruzeiro Da época que você saiu E algum amigo mais especial Pelo lado pessoal mesmo Eu até parei Um dia para rever Sobre isso Mas Eu acho que ficou Meio a meio Saíram metade Ficou metade Da equipe Quando eu estava aqui no Cruzeiro E Sem dúvida Os jogadores que estavam aqui na minha época Que eu tenho Que eu tenho mais contato Que já tenho mais liberdade Mas fora Os meninos Que eu cresci E que conheci na base E que logo aqui no profissional também Subimos junto Que é o Mike Que é o Alisson O Elber E Com eles que já cheguei Já Mesmo esses anos longe Continua Aquela amizade Aquela parceria de sempre